O que você quer começar do começo? É, vamos dar introduçãozinha, vamos ver como é que fica essa porra aí, mano. Vamos inventar um ovo pra essa introdução, mano. Moro! Fico agora assim, sei lá, velho. Como é que vai que vocês ouvem, sabe. O que é que você vai fazer? É, agora é que começa a ir, tá? Vai, vai. Vai, vai. Vai com que eu prendi um celular, até onde nós botámos. Tô lá. Tô lá. Tô lá, vou aí. Viva, tá lá. MADELOS MADELOS Afermeição MADELOS Afermeição Tengo sem criança Eu já nasci aqui Nunca fiz infância Minha forma acaba pra mim Depois de ter que ir por trás O melhor eu ganho como o pai fala MADELOS 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 MADELOS